Estimados amigos, nós estamos aqui, o Partido Trabalhista, com seu grupo parlamentar, para chamar a atenção da população da Madeira e do Porto Santo para os falsos, portanto, democratas, os falsos arautos, portanto, da democracia, porque aparecem, quando em tempo de eleições, aparecem muitos partidos a dizer que são oposição ao PSD, mas ao fim e ao cabo estão-lhe a estender o tapete vermelho ao Sr. Miguel Albuquerque, para facilitar a derrota, a derrota dos partidos democráticos e favorecer a continuidade, portanto, do PSD no poder, a se eternizar no poder por anos e anos. E nós temos aqui o caso destes senhores, que pertencem ao grupelho Juntos pelo Povo, que nós apelidamos de Juntos pelo Poder. Esses senhores, para enganar as pessoas de Santa Cruz, os habitantes de Santa Cruz, choram lágrimas de crocodilo pelo IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, dizem que aquilo é uma desgraça, que os madeirenses estão a pagar muito dinheiro e toca a fazer um abaixo-assinado, uma petição para recolher 4 mil assinaturas para enviar à Assembleia da República, que é para a Assembleia da República discutir a petição deles para baixar o IMI nas câmaras. Ora, sabemos que essa petição que esses senhores estão a fazer é para deitar a poeira nos munícipes de Santa Cruz e na população da Madeira, porque a Assembleia da República pega nessa petição, acaba por arquivar a petição e nem sequer a discute, como é usual nestas questões. Depois, estes senhores, se fossem sinceros, e se realmente tivessem solidariedade com o povo de Santa Cruz e com os pequenos e médios proprietários, eles têm o Vice-Presidente da Câmara, que é o Sr. Miguel Alves. Quem é o Sr. Miguel Alves? O Sr. Miguel Alves é o alto quadro do CDS Madeira. Ele é Vice-Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e é Secretário-Geral Adjunto do CDS Partido Popular e é o mandatário financeiro da candidatura do Sr. José Manuel Rodrigues à Assembleia Regional. Esse senhor, uma vez que está aqui na Câmara e é Vice-Presidente da Câmara dos Meninos dos Juntos Pelo Povo e ele podia resolver este problema do IMI, telefonava para Lisboa, para os Ministros do CDS, que eles estão no Governo, e eles resolviam a situação. Aí depois ainda existe a alternativa. No caso do CDS em Lisboa, não dar o vejo ao Sr. Miguel Alves, o que é que era necessário fazer? A Câmara de Santa Cruz, como recebe 99% do IMI, pegava nesse dinheiro, que era cobrado a mais, devolvia aos munícipes, chamava os munícipes à Câmara e dizia, olha, se recebemos 100 euros a mais daquilo que é justo do seu prédio e da sua casa, está aqui, devolvemos. Portanto, era assim que eles deviam fazer, porque esta propaganda de andar em capteção para dizer que vão baixar o IMI é um falatório, é, portanto, deitar poeira nos olhos do povo. Aí eu quero prevenir os madeirenses e portos santenses, tomem cuidado com estes senhores, que estes senhores são falsos, e eles são conivientes com o jardinismo, e eles nem querem unidade dos democratas e dos autonomistas, querem a facilitar a vitória do Miguel Albuquerque para continuar a avalanche de impostos, desgraçar quem tem alguma coisa, pessoa que tem a sua casa, tem o seu pequeno negócio, fica afogado com impostos e o desemprego continua. Que estes senhores são cúmplices desta situação, porque eles não são solidários, não são solidários com os democratas da Madeira nem com os autonomistas.